Pelos caminhos da vida Pela estrada sofrida Pelo tempo de chorar Pelo tempo de sorrir Pelo tempo de chegar Pelo tempo de partir Pelo irmão que é doente Pela alegria do crente Pela voz, pela dor Pelo hino ao amor Eu não quero nada triste, não Eu só quero dar meu coração A Jesus que hoje habita em mim E serei feliz até o fim Pelos caminhos da vida Pela estrada sofrida Pela paz, pela dor Pela amor, pelo hino ao amor Eu não quero nada triste, não Eu só quero dar meu coração A Jesus que hoje habita em mim E serei feliz até o fim Pelos caminhos da vida Pela estrada sofrida Pela paz, pela dor Pela amor, pelo hino ao amor Pela amor, pelo hino ao amor Pela amor, pelo hino ao amor Calar amor, pelo hino ao amor Calar amor, pelo hino ao amor Calar amor, pelo hino ao amor Ele foi sempre humilde a vida inteira Nunca teve lar e nem conforto aqui Sua história ninguém pode esquecer E do seu grande poder ninguém pode duvidar Calar amor, pelo hino ao amor Ele foi traído por trinta dinheiros E morreu crucificado em uma cruz E ficou calado apenas por três dias Vencendo a morte e ressuscitou Jesus Calaram 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 Jesus Ele foi traído por trinta dinheiros Ele foi traído por trinta dinheiros E morreu crucificado em uma cruz Mas ficou calado por trinta dinheiros Mas ficou calado apenas por três dias Vencendo a morte e ressuscitou Jesus Calaram 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 Jesus Todo sempre Nem que o mundo inteiro caia sobre mim Jesus me abandonará Nem que a minha juventude tenha fim Jesus me abandonará Ele é o Senhor de tudo Não esquece o que padece Ele conhece os meus passos E de mim jamais esquece E firme eu vou Sempre a cantar Louvando assim Ao meu bom Jesus Que por amor Sua vida deu Nos braços de uma luz E firme eu vou Sempre a cantar Louvando assim Ao meu bom Jesus Que por amor Sua vida deu Nos braços de uma luz O meu bom Jesus Que por amor Se inscreva no nosso E aí Se inscreva no canal E nada neste mundo vale mais Que um só momento Que eu passe na igreja Em alegria ou sofrimento Para mim o mundo não existe mais Pois agora encontrei a minha paz E Jesus se aproximou de mim Agora eu seguirei fiel A nova estrada Com este mundo de ilusão Não quero nada Jesus é tudo para mim É meu amigo, é tudo enfim E eu feliz agora sou Com meu Senhor Para mim o mundo não existe mais Pois agora encontrei a minha paz E Jesus se aproximou de mim Agora eu seguirei fiel A nova estrada Com este mundo de ilusão Não quero nada Jesus é tudo para mim É meu amigo, é tudo enfim E eu feliz agora sou Com meu Senhor E eu feliz agora sou Com meu Senhor E eu feliz agora sou Com meu Senhor Quando Barrabás foi escolhido Toda multidão Toda multidão se calava E o inocente então pagou E o inocente então pagou Porque a esta humanidade amava E o inocente então pagou Jesus E nós devemos tudo a ele Bendito é o nome de Jesus Sua mãe olhava chorando Sua mãe olhava chorando E o inocente apanhar E o inocente apanhar Das mãos odiosas e negras Que fizeram o seu filho E o inocente apanhar E o sangue bendito Nosso Senhor Que voltará Com poder e glória Para levar-nos ao céu de amor 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 para levar-me ao céu. A minha vida entreguei a Deus e confiante, sigo bem e feliz. A minha vida entreguei a Deus e espero vê-lo num lindo país. Com Jesus Cristo, o Filho amado seu, com o Santo Espírito e a Igreja sim. Descansarei nas lutas desiguais onde as tristezas ali inteiras vi. A minha vida entreguei a Deus e confiante, sigo bem e feliz. A esperança aumentando vai das alegrias que eu sempre quis. A linda aurora vai raiar enfim E as trombetas breves soarão E cada crente que lutou aqui Vai receber no céu seu galardão. A linda aurora vai raiar enfim Eu quisera beijar as mãos de Jesus Eu quisera fitar o seu rosto tão lindo Eu quisera seguir as suas pisadas Eu quisera reinar ao seu lado ali Na cidade celeste onde habitam os santos Que venceram os santos que venceram As lutas na terra onde eu pretendo Um dia também me encontrar com o meu Senhor Eu quisera viver na mais doce harmonia Com todos que habitam bem perto de mim Eu quisera orar a todo momento Pra Jesus trabalhar e não ver o fim Dessa terra que vai sofrer tantos horrores Pois pretendo chegar Pois pretendo chegar Na cidade querida Onde não há tristeza Não há mágoa e a vida Para sempre existirá Amém Vem Jesus Amém Jesus vem Amém Vem Jesus Jesus vem Amém Vem Jesus Jesus vem Amém Jesus vale mais que ouro para mim Jesus vale mais que ouro para mim Ele é o meu tesouro, tudo enfim Jesus vale mais que ouro para mim Nunca eu me sinto só Quando a tristeza vem E meu sonho é chegar Na nova Jerusalém Porque Jesus vale mais que ouro para mim Jesus vale mais que ouro para mim Ele é o meu tesouro, tudo enfim Jesus vale mais que ouro para mim Na estrada tem espinhos E meus pés cansados vão Mas eu não estou sozinho Jesus tem meu coração Porque Jesus vale mais que ouro para mim Jesus vale mais que ouro para mim Ele é o meu tesouro, tudo enfim Jesus vale mais que ouro para mim Um dia eu cantarei Na cidade celestial Tudo mal esquecerei O Cordeiro divino чтобы Jesus vale mais que ouro para mim 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 Jesus vale mais que ouro para mim. Nos momentos difíceis da vida Eu me lembro de Cristo meu rei E alcanço vitória na linda Pois meu tudo a Ele entreguei. Vento e mar, terra e céu obedecem Júlio ao Filho do Sul vem o Deus. Ele é rei, é o Senhor do Universo. E eu sou um dos discípulos seus Ele venceu a morte ressuscitou E pra o lado do Pai regressou Ele venceu a morte ressuscitou E pra o lado do Pai regressou Nos momentos difíceis da vida Eu me lembro que sou um pecado E me lembro da Pátria querida Onde está meu querido Senhor Nos momentos difíceis da vida Eu enfrento a verdade afinal Porque só descansarei Na cidade celestia Na cidade celestia Venha, 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 venha Foi por amor que Deus, o Pai, nos enviou Seu Filho amado, pra provar seu grande amor Por este mundo de ilusão, onde Jesus é a solução Foi por amor, foi por amor, foi por amor Foi por amor, foi por amor Amor que faz feliz ao coração Que diz que Ele sofreu por ter amor Que Ele morreu por ter amor Bendito é o santo nome do Senhor Amor Foi por amor, que Ele fez raiar a luz Foi por amor, que Ele carregou a cruz Foi por amor, que Ele morreu Maravilhoso é o amor do meu Jesus Amor 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 Amor